Olá, meu irmão, minha irmã, quarta-feira, sete de agosto, estamos na décima oitava semana do Tempo Comum. Quero convidar você para refletirmos o evangelho de hoje. Se encontra em São Mateus, capítulo quinze, versículos de vinte e um a vinte e oito, e diz assim. Naquele tempo, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar. Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram. Manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu. Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar, Senhor, socorre-me. Então Jesus lhe disse. Não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos? A mulher insistiu. É verdade, Senhor. Irmãos e irmãs, o evangelho de hoje nos revela uma mulher que venceu Jesus. Mulher, grande a tua fé seja feito conforme tu queres. E nesse evangelho nós vemos aqui toda uma tensão entre o povo judeu e o povo cananeu. Então vamos olhar para a situação dessa mulher, onde talvez muitos de nós podemos nos identificar. Naquela época, mulher não era do povo judeu, querendo tocar em Jesus, era de um povo pagão. E os judeus, no boca a boca, costumavam chamar de cachorro, os idólatras. Esse era um nome pejorativo. Então uma mulher que tinha tudo o contrário a si e que carregava um sofrimento muito grande. Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim, minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Imagine você ter com você esse sentimento ou essa realidade, que você tem em casa uma filha atormentada por um demônio. Uma mulher numa situação limite, de situação de desespero. Mas ela vai até Jesus, Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. E ela recorre à misericórdia de Jesus. E nesse evangelho nós vamos vendo como Jesus, como nosso Deus, nos atende baseado na nossa fé. É preciso ter fé para ir até Jesus, é preciso ter fé para insistir, é preciso ter fé para transpor as oposições. Os próprios discípulos vão dizer, Senhor, manda essa mulher embora. As barreiras que se levantam nas nossas vidas quando a gente se dispõe a ir para perto de Deus. Mas esse evangelho também vai nos dizer e vai nos ensinar que Deus nos atende quando temos fé e nos atende porque somos miseráveis. Jesus, em todas as ressalvas que fez a mulher aqui, né? Mulher não fica bem em tirar o pão dos filhos, o pão que é ele, né? Jesus é o pão da vida. E dar aos cachorrinhos. Em momento algum, a mulher negou ser uma cachorrinha, uma pagã, uma pecadora. Sabe lá, Deus, como vivia esse tipo de povo, né? Talvez nos seus adultérios, nas suas idolatrias. Em momento algum, ela nega isso. Mas ela é uma miserável. Ela tem uma filha cruelmente atormentada por um demônio. E aqui está, então, meus irmãos, a esperança para cada um de nós. Muitas vezes, diante das nossas dores e dificuldades, a gente olha para as nossas vidas, né? E percebe tantos pecados, tantas falhas, tantos erros. Mas isso não deve nos impedir de ir até Jesus. E, claro, diante de Jesus, não ficar, vamos dizer assim, contra-argumentando. Não, cachorro, eu? Mas quem é você, não? Senhor, eu não estou aqui para discutir isso. De fato, eu não sou do povo judeu, eu sou uma cananeia, mas tem compaixão de mim. Minha filha sofre e eu tenho fé que você pode. Isso aqui resume o poder da oração da mulher. A fé e a confiança na misericórdia de Jesus. E Jesus que corresponde à fé e tem misericórdia da situação da cananeia. Portanto, irmãos e irmãs, essa mulher hoje nos dá uma aula de perseverança, de busca, e de fé no poder desse filho de Davi, que é Jesus, e que pode fazer algo por nós. Como essa mulher, ela teve fé e Jesus poderia fazer algo por ela, mesmo à distância. E acabou ganhando de Jesus um elogio que muita gente do povo de Deus nunca recebeu. Mulher, grande é tua fé. Seja feito conforme tu queres. E aqui tem algo de importante para cada um de nós. Jesus primeiro disse para ela, olha, não é correto tirar o pão dos filhos para dar para o cachorrinho. Aí o que ela diz é verdade, senhor. O senhor está certo, mas o cachorrinho come da migalha. E aqui está, queridos. Essa mulher não era do povo de Deus. Ela não era do povo judeu. Mas ela teve fé e se alimentou das migalhas. Enquanto que aquele povo que andava com Jesus, os filhos, que tinham direito, não às migalhas, mas ao pão da mesa, não comeram de nada. E aqui talvez tenha um recado para cada um de nós, que somos católicos, que temos fé, que somos do número dos filhos, que temos acesso ao pão que está sobre a mesa. E a gente comunga tão mal, a gente não adora o Santíssimo, a gente reza com dispersão, a gente celebra mal. Olha, nós somos esses filhos que temos direito ao pão, o pão inteiro. E às vezes estamos morrendo de fome. Temos direito ao pão inteiro, que é Jesus, e às vezes carregamos tantas enfermidades, tantas mazelas, tantos demônios e tormentas dentro de nós, enquanto que tem gente que com migalha está resolvendo a vida, a fé. Esse evangelho também é para despertar a fé de nós, que somos do número, não dos cachorros, mas somos do número dos filhos. Nós estamos sentados à mesa do Senhor, à mesa da palavra, à mesa da Eucaristia, mas talvez esteja nos faltando uma fé, como a fé da Cananeia. Porque se Jesus faz isso aos cachorrinhos, se as migalhas têm esse poder, quanto mais não faz para os filhos, quanto mais poder não tem o pão inteiro que é Cristo em nossas vidas. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.